Olá pessoal do canal Manual do Sítio Hoje estou aqui na horta dos meus pais E vamos fazer um tour aqui pelas plantas medicinais Que tem aqui, tem várias plantas, algumas de horta Outras aí de alguns conhecimentos que o pai tem do mato Algumas árvores que a gente usa Aqui no sítio quase que se não vai na farmácia Uma porque é longe né E outra porque a gente tem quase tudo aqui na horta Então algum conhecimento aí que o seu Raul tem Hoje nós vamos fazer um tour pelas plantas medicinais E você vai ficar sabendo aqui Algum dos conhecimentos que a gente tem no sítio né Claro que varia de região para região Até mesmo os nomes das plantas Tem lugar que o pessoal conhece por nome Outros por outros A gente sabe que ela é bom para um tipo de coisa Tem gente que já toma para outras coisas Então são várias coisas que tem E hoje nós vamos falar daquilo que a gente sabe Do que nós usamos Do que deu certo para nós né Então se você já gostou aí do conteúdo Já vai se inscrevendo Ative o sino Deixe comentário Deixe like Chuvas de like E bora lá para o vídeo Aqui com o bálsamo branco Por que você usa o bálsamo branco pai? É essa planta aqui Segundo um livro que a gente tem aqui Medicinal Você vem na horta De manhã Cata uma folhinha E come É muito bom para tratamento de ursa Do estômago Do modo geral Ele é bom antes que o sol Aqui no jeito que ele está O sol já tira Parte das propriedades medicinais dele É bom estar com o orvalho né? É bom com o orvalho de manhã Você vem, tira a folhinha Come Quem tem problema de estômago É um tiro com a mão Esse é bálsamo o nome dele E esse que está pertinho aqui É o Esse aqui É o Tanchais Esse aqui é o Tanchais de casa Nós temos o Silvestre Que é um É similar Esse mas Ele é a folha mais aspirosa Esse aqui é lisinha A folha Esse aqui é o de horta mesmo Aí você pega Esse aqui é bom para Tipo Anemia Esse aqui cura E uma série de coisas Eu na memória aqui não vou ter Ele é antibiótico também É antibiótico também É anti-inflamatório É Pode esfregar Põe em ferida Que cura ferida também Tomar chá Tomar chá Para rim, bexiga Próstata Isso aqui cura também Se você fazer um Um tratamento assim Você tirar um levantamento melhor É lógico A gente não tem aqui Um esboço Que garanta a dosagem Do medicamento Mas se você se informar Um pouco melhor Eu já vi Subcaso de pessoas Que curou próstata Problema de rim também Eu já soube Até uma sobrinha nossa Né? Sarou Problema de rim Ele é eficiente Nesse tratamento E esse aqui é o poejo Esse aqui você faz um xarope dele Quando você está bem gripado E a doça comeu É o poejinho, né? Ele é bem cheiroso e gostoso A criançada gosta de tomar Despeitória e vai tratando É lógico A gripe Todos sabem que ela não cura Com uma dose só de remédio Nem sem ir no médico Um bom médico Uma boa farmácia Que é o mais indicado A gente indica Isso aí Mas isso aqui É o primeiro socorro Aqui pra gente que morre distante Da farmácia Do médico E esse aqui é o aranto Essa planta bonita É o aranto O aranto tem vários documentários Dele aí na internet Que fala que é anticancerígeno É um monte de coisa A gente não tinha antes, né? Foi trazida agora Essa Ela é bonita Uma folhagem linda E ela também é azedinha Tem aquela azedinha do mato Não, dá pra comer Só que assim com o sol Ele tá Tá quente Uhum O único gosto que ela tem É o mesmo daquela azedinha do mato Dá pra colocar junto No suco verde, né? Falando na azedinha Também cura queimação Azedinha do mato Se mascar ela E beber a aguinha Cura na hora Isso dá efeito imediato Eu já comprovei Essa daqui A erva doce A semente dela Pra fazer chazinho Pra neném Uhum E pra colocar na canjica É o que a gente mais usa Dá sabores É Esse daqui é o É o Coentro O coentro ele Ele é pra Intoxicação Quando a gente vai fazer Uma pintura de casa Às vezes aí Até os homens Fazem pintura automotiva Ele Ele dá aquela dor de cabeça Por causa do cheiro Do thinner Da tinta Então fica aquele Clima ruim, né? Se intoxicar Com Com cheiro de gasolina Aí Come a A semente Do coentro É muito bom O coentro Aí é Esse daqui É a É a manjerona É a manjerona Esse aqui é Ele também é bom pra gripe É gostoso pra tomar no chimarrão E dá um bom sabor de tempero Numa carne Tipo a carne do frango Dá um excelente Esse aqui que tá pertinho Do pé aqui Do pai É o capim Nós conhecemos por capim Capim limão Capim limão Capim santo Esse aqui é pra Tranquilizante Essas coisas Muito bom também Tem várias É Saídas Mas a principal É um tranquilizante Natural O peão que tem E esse aqui é É rubim Que usa pra machucadura, né? É Tinha um cidadão Que machucou o pé Uma época E não Não conseguia Melhorar E a gente ensinou Ele a socar Isso aqui E colocar Não, não Fazer um emprasto Em cima É excelente Tira a dor E E acaba com uma toma Também Aí essa aqui atrás Essa planta bonita Aqui é o Esse é o guaco É o guaco Também é Antigripal Isso aqui Tem um xarope Chamado guaco mel Você faz ele Você faz ele Extrai ele Fervendo E depois Adoça com mel Dá um xarope Pra gripe Também Muito eficiente Só que O prolongado Tratamento Com esse aqui Não é bom Isso aqui é Só pra emergência É o sarada gripe Pra tomar no chimarrão Ele tem um sabor gostoso Mas se você tomar bastante Ele tranca Os canais Da uretra E coisa assim Ele não Não é um troço assim Que a gente possa garantir Que não tem nenhum efeito Negativo Porque tem Ele é bom Pra você usar Como remédio É lógico Que sabor Ele tem Pra você tomar no chimarrão Mas você não pode Querer usar ele Usar quantinho Ele tem Tem dose Aí esse daqui Eu não sei o nome Como que é o nome Disse aqui Esse é um tranquilizante Também Eu esqueci o nome É da mesma família Será da É do capim limão Ele é um tranquilizante O cheiro dele É igualzinho É o mesmo Acho que também Deve ser da família Da Ah esqueci Daquela Da cidreira Da cidreira Mas ele não é cidreira Mas ele até parece Esfolha É bonito também Mas esse é uma planta Cidreira Pra nós Aqui tem aquela Que é silvestre No mato É meio similar A folhagem Temos aqui A arruda A famosa arruda A arruda é muito bom A gente usa Quando abate porco Aqui pra espantar As moscas Se coloca A vassourinha Assim Não chega uma mosca Perto O cheiro dela Repele Ela tem um odor Forte Assim Que se põe no quarto Quando você abre a porta E entra Você percebe Então a mosca Não gosta Do forte odor Que dá a arruda É uma excelente planta Daí tira ar Também do olho Tem aquele negócio Que repuxa Assim Você coloca a folha Ela puxa A dor de cabeça Porque as vezes Dor de cabeça É o problema Do nervinho do olho O ar do olho Uma coisa assim Aham Ela é tóxica também Claro que todo remédio A diferença do remédio Pro veneno Tá na dose E alguns falam Que ela é difícil A reprodução da planta Mas ela nasce Ela tá com flor Ela vai soltar a semente Você faz o canteirinho Ela é ruim de transplante Você já tem que plantar Num lugar que depois Você só ralheia E deixa que você quer Escolha A planta que você quer Ela fica ali Esse pezão Esse aqui é nascido Aqui tem um pé De goiaba A goiaba A goiaba também é bom É eficiente Esse aqui É um antigripal Muito bom Esse aqui tem vitamina C Tanto o fruto Quanto a folha Ele é rico em vitamina C Você toma o chá dele Você fica assim Digamos fazendo Um tratamento Pra você criar Resistência Contra a gripe Com a folha Da goiaba Quando Você fala da folha Quando é a época Do fruto É melhor comer o fruto Mas aí como ele não dá Fruto direto Tem o tempo Aí a folha Faz o mesmo efeito Da goiaba E por causa Ela é rico em vitamina C Também é bom Pra queda de cabelo É pra unha quebradiça Né Tudo é bom E daí aqui Já pertinho Tem essa aqui Também é a arfa vaca É Esse aqui é usado Como tempero Também em carne Dá muito bom Isso aqui E também é bom Pra gripe Também pra tosse Isso aqui Você sabe aquele negócio Que cheia o peito Tranca o peito Não quer funcionar direito É O funcionamento Do fôlego da gente Aí você faz chá Com ele Só que Não pode tomar quente Ele é melhor Deixar Tomar mais Refrescado Aí aqui já está O famoso confrei É uma da nossa Favorita Né pai Aqui é o confrei A gente usa aqui Pra suprimentação Dos alimentos Dos porcos E ele também É cicatrizante Né Cicatrizante Esse aqui Você faz Uma pomada Na hora Também é bom Tirar Antes da eficiência Do sol Ou seja Da frequência Por causa dos raios Do sol Que Você faz isso aqui Pra você Pôr em uma ferida Pode pôr nela Aí você vai espremer E sai um suco Dele Aqui eu até já estou Mesmo com Com a feridazinha Olha aí Você faz ele sair Esse líquido Aqui E passa na ferida Ele é cicatrizante É cicatrizante Esse aqui é um eficiente De um antibiótico E não é só pra gente Também como os animais Às vezes os animais Se cortam na cerca De arame farpado É Usa também Né É Muito bom Esse aqui é um eficiente Aí tem aquele mais atrás Não usou ainda Não sabe Não sabe o meu nome É o famoso caruru Esse aqui dá uma salada Muito boa É o caruru do silvestre Né É Esse é o silvestre E mais atrás aqui Do pai Tá Babosa Esse aqui é uma farmácia No terreiro da casa Isso aqui é uma farmácia Com frequência Se tiver em começo É lógico A gente não está descartando A consulta médico O trabalho medicinal Não Mas esse aqui é um negócio Emergencial Muito bom É Usa como protetor solar Né Para repelir os insetos De mosquito Que morde Quando a gente vai na roça Ela 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 é um protetor solar Que protege a pele Do sol E também Da picada Da mosca Porque ela é amarga E para tirar a mancha Né Essas manchas de sol Que dá no rosto Essas coisas assim Também é bom Inclusive até o pé de galinha Segundo o que a gente estudou A respeito A babosa Ela tira esses pé de galinha Do rosto Se usar com frequência Também Tem que tirar De manhã Um pé adulto Não pode ser muito novo Ele Porque daí Ele não vai ter As propriedades Completas Né E antes do sol pegar Porque o sol No tempo que nós estamos vivendo O sol está muito Agressor Da planta Então ele já O sol Estraga As propriedades Medicinais Da planta O certo certo É tirar de manhãzinha Antes do sol Ou então a noite A babosa Ela é tratada Também Problema de estômago E segundo Um estudo Que tem Dela Que dentro As 22 aminoácidos Que o corpo Precisa A babosa A babosa Responde por 18 O protetor O protetor É muito bom É muito bom Do rins E essa flor Agora ela não tem flor Mas ela é comestível É comestível Ela solta um Tipo um canudinho Assim Você come Ela tem um sabor Doce Meio azedado Assim Gostoso É gostoso de comer É para comer Porque ela Ela também tem vitaminas Para o nosso organismo Segundo a ciência Ela é uma das emergências alimentares no mato Se você estiver com falta de alimento E esse aqui é o A espada de São Jorge Esse aqui Essa daqui Ela Ela A única coisa que a gente sabe dela É que ela respira gás carbônico E E solta oxigênio Então ela faz uma Uma troca com a gente Né É Ela tem um óleo nela Se você pegar e abrir Assim E botar bem na coluna Deitar sobre ela Assim Num lugar bem plano Que a tua coluna Fique bem alicerçada Você abre ela Ela tem Dentro dela Um óleo Que puxa a dor Puxa E E devolve para a coluna Aquele líquido Segundo isso Ela faz uma troca Com a natureza da gente Ela A coluna Pega o líquido Que ela tem Que nós chamamos de um óleo Mas é tipo um líquido Quase igual o da babosa Só que bem menos Né E ela A coluna Pega Para funcionamento Da junta E ela tira a dor Que estiver na coluna Né Muito bom também E a mãe tem ali Um vaso Perto da cama Que é para fazer a troca Que eu falei Né Para purificar o ar É Para purificar o ar Também assim Esse não tem contra indicação Porque ele é um chá delicioso Né Dá para tomar com frequência Ele controla A pressão É um tranquilizante Muito bom Para quem tem problema Para dormir Lógico Porque a gente Por isso tem o capim limão Que já mostramos Tem a cidreira E tem esse E tem tantos outros ainda Tem a folha do chuchu Porque tem pessoas Que ele não pega muito Aí você tem que consorciar A gente escolheu Conforme a natureza Eu para mim mesmo Não é muito bom Esse aqui Para mim já é bom O que é bom para mim É o alecrimo Se eu tomar isso aqui Eu desmaio de dormir E daí tem mais um detalhe Também ele é bom Para roquidão de peito Se você tomar ele Ele trata É bom até para rinho Ele tem uma série Uma variedade de atuação Nos nossos órgãos Esse aqui Assim tem um roteiro Você não é capaz Esse daqui é o Arnica? Esse é para ferida Esse tem um efeito Tipo do O do confrei Lá você Faz um macerado Mas esse não pode tomar Não Esse é apanhado Ele solta a suma dele Aí você bota na ferida Amarca um paninho E está resolvido Daqui a pouco a ferida Está cicatrizando Aí esse daqui É que você está pisando Aqui em cima Deixa que a mãe veja Que você pisou Esse aqui é a erva de Santa Maria Não É erva de bicho Ah é erva de bicho Essa aqui o pessoal usa para Vermisco Para tratar Para humanos Isso E Agora essa planta aqui É exótica para mim Eu não sei o nome dela Ela dá uma frutona Assim Tipo uma melancia Nós deixamos aqui Ela está bonita Nós não sabemos se ela é comestível Se é remédio Se é nada Ainda a gente não sabe nada dela Né Aham E olha aqui Um confrei Ah esse é o tanchais do mato O tanchais do mato É esse aqui Ele é um pouco diferente do outro Ele dá mais grande o pendão É vamos ver se achamos um pezinho Para mostrar Ela é mais A folha é mais Lanudinha O outro é folha lisa Daí esse aqui Que está atrás Aqui É A chia É a chia Usa Essas coisas Porque ômega 3 Nós que moramos longe Da Aqui do mar A gente quase que Não tem Né Porque ômega 3 Geralmente dá em produtos Aí Em frutos do mar E aqui na chia Você encontra também ele Aí aqui Já próximo da chia Tem o Caxi Esse aqui Ele vai em lugar Da abobrinha Pessoas que gostam De fazer o guisado Da abobrinha A vantagem dele Sobre a abobrinha É na produção dele Se come todo dia Ele todo dia tem A abobra Ele tem o tempo Agora esse aqui Tem uma duração Mais prolongada dele E é bem normal Aliás É bem natural Também Para ele se formar Não é de gente Né Não Aí tem o abacateiro Que antes também A gente usa Para rins Esse aqui é bom E para diabético Pessoas diabéticas Também Tomar o chá E comer o caroço Dele Outro detalhe O caroço Do abacate Serrapar Ele botar Na água quente E beber Ele é bom Para dor na junta Assim Ele devolve Também o líquido Ele tem Um medicamento Muito bom Isso aqui também Tira dor De junta Essas coisas Que é o que o velho Tem O que gosta De velho É só Dramatismo Não é verdade Aí Aqui são as coisas Que a gente já falou Aí aqui Está o Esse aqui É uma planta Também Chamada Espinafre Esse aqui Dá para você Fazer um suco Com ele Ele é rico em vitamina É que você cria resistência No teu organismo Contra gripe Coisa E ele tem muita vitamina Também para o nosso organismo Como alimentos Pode cozinhar ele No meio do arroz No meio do macarrão E fazer como salada Também Ele tem um suplemento alimentar Muito rico Dá para fazer bolinha Mãe faz bolinha É Faz bolinha pingado Com ele comer E fica bom Como é que é o nome desse É papudinho É mindoeira Mindoeira Mendoinzeiro Esse aqui Ele não é remédio Para tomar e nada Mas ele A gente usa aqui Para matar aquela larva Do berne O berne entra na pele E você coloca um pinguinho Aqui do leite Coloca um papelzinho em cima E daí faz um paixinho Com o papel Afoga o berne Porque ele é grudento E ele é tóxico Para o berne Mata na hora Não faz mal para a pele Da gente Ele tem um líquido Só que ele é veneno Para tomar não presta Não É só para matar berne Por exemplo Assim quando Quando a mosca Derruba aí A larva do berne Que aqui a gente Às vezes no verão Pega algum Entra na pele Aí você coloca Esse leitezinho Aqui em cima E coloca o O paixinho Que nem o pai falou Que mata Aí aqui já do lado Da horta Aqui do lado de fora Tem essa aqui A arueira É a arueira Isso aqui é uma árvore Comum na floresta Você acha em todo lugar Porque ela tem Uma sementinha rosa E o passarinho Come e leva Para frente Onde é que ele deixa Ela nasce a árvore Ela nasce muito Em cabeça de palanque velho Essas coisas Pau velho E daí ela solta a raiz E vai para o chão Esse aqui você Pega ele E ferve As folhas dele E coloca Na Faz Gargarejo É muito bom Para garganta Iritação da garganta Para dor de dente É muito bom Também E é Também Um Digamos assim Um Bactericida Para Oxílio Esse aqui Você faz Macerado Dele E passa Na oxílio Tira o mau cheiro E tem durabilidade Fica longo tempo Sem Sem exalar Aí Ele é muito bom Até para ferida Se você pegar E fazer uma macerada E colocar Também Ele é cicatrizante E também Ele dá Uma Frutazinha Essa fruta Que o pai Falou Ela é Conhecida Como pimenta Rosa Mas aí Você acha No mercado Pimenta Rosa Agora ela Não tem Não tem É É o Fruto Da Aroeira O pessoal Também Faz sabonete De Aroeira Aqui Para Para Problema De pele Que nem o pai Falou Ele é Um Bactericida E fungicida Então Ele é Muito bom Para Para A pele Então Esse aqui É o Tanchais Silvestre Vamos dizer Assim É o natural Da natureza Olha Ele é Um pouco Diferente Ele tem Veinha Nas folhas Aquilo lá É liso E esse aqui Tem veinha Aquilo lá É uma folhona Lisa Esse já é Áspera A folha Desse lado Desse lado Aqui Não é muito Mas O outro É liso Dos dois lados Aquele É o da horta Esse aqui É E Para Dar Alguma dica Para o pessoal Do canal Pai Como que faz Para Conservar Quando o senhor É por exemplo Que tem coisas Que é perene Dá o ano inteiro Mas tem Tem planta Que é Reciclo Tipo o açafrão O gengibre Que a gente Tem época do ano Que não tem Como que faz Para conservar Para conservar Assim Por exemplo Tem É tipo A erva A erva Você tira Antes da incidência Grave Do sol Nela E E seca Na sombra E faz Uma erva Dela Faz a erva Dela Você pode guardar Guardar Num ambiente Ventilado Aí ela dura O ano inteiro Tipo Quem mora Na cidade Ele pode Vim aqui Colher Ela Se ele desejar Para fazer Chás A erva Ele faz Isso aqui Agora Já A babosa Tipo a babosa A gente tem Que colocar No congelador No mel Também O mel Também Conserva Mas mel É uma coisa Difícil Na geladeira Ela aguenta Mais tempo Você embrulha Ela Num Plástico Coloca Dentro da geladeira Ela fica Ela aguenta Até Vinte dias Por aí Tipo A pessoa Que está Fazendo um tratamento Não parece Ele ir toda hora Buscar Ela E Por causa De ter que Iar de manhã Antes da frequência Do sol Então o cara Pode colocar Ela Congelar Também Ela conserva E tipo assim Se o pessoal Aqui do canal Viu a gente Mostrar as plantas Tem alguma em casa Conhece aí No vizinho E quiser tomar Um chá Não é para pegar Uma vassoura Para fazer um chá Né pai Não Essa A babosa Tipo Para você Fazer ela Para estômago Você corta Ela Tipo Corta a cebola A folha dela Com espinho Com tudo Coloca dentro De um copo Soca Soca um pouco Dá um esfolenqueado Naquelas Cortadinhas Que você fez E coloca água Deixe dez minutos Daí você vai tomando Ela é muito amarga Mas não precisa Se pegar E beber Um litro De vereda Você bebe Uma colher Por vez Vai bebendo Uma colher Uma colher Zona De sopa Digamos assim Por vez E pode ser A dose Você pode tomar Ela O bom em jejum Você levanta De manhã Toma uma colher Aí está bom Antes de almoço Mais uma colher E antes do jantar Outra colher De babosa Ela Dentro de três dias Problema de queimação De estômago E já era Já foi Agora um tratamento Que já está querendo Virar câncer Ou ursa Já aí Um negócio Que está mais acirrado Até você ir No profissional Da saúde Aí ela Depende De um tratamento Mais prolongado Mais cura também E aqui também O chá Quando a gente vai tirar Aqui por exemplo Um pedaço Assim Para você fazer Um chá na hora O verde Aqui ele sai Só 30% Da propriedade Medicinal Se ele estiver seco Ele solta 70% Então a dosada É menor A dosagem É menor Tipo Uma colher Mais ou menos De folha seca Para cada xícara De água Tipo Uma 30 gramas Porque Que nem a gente falou A diferença Do remédio Para o veneno Está na dose Por mais que ele É natural E aí Natural Mas se você Tem menos perigo De intoxicação Mas não se descarta A possibilidade De você vir Se intoxicar Se você ingerir Uma grande quantidade Então é bom Tomar esses cuidados Também É principalmente Se for idoso Que a pessoa Que a pessoa Que quando ela é idoso Já tem Nós temos aqui As sete sangrias Eu curava porco Com ela Dava diarreia Em porco Eu fervi E dava Aí a minha cunhada Eu ensinei Para ela Ela pegou Ferveu demais E bastante E deu Matou a porca Ela falou O curador Você matou A porca Eu falei Mas não é eu É que você Deu a dose Forte Então A dose Faz muito Diferença Ou cura Ou intoxica A sete sangria Agora no senhor Falar Eu me lembrei Numa chama Aqui na horta Mas ela tem Ela é natural Também Ela é muito boa Para o gado Também Para os terneirinhos Essas coisas Ela é muito boa Aí também tem aquele outro Que o pessoal Conhece bastante Que faz em vara de anzol Como é que é O assapeche Assapeche É Para que é bom O assapeche Ele tem um amigo Meu aqui No recanto Da amizade Que ele usa Como tratamento Gripal Ele disse Eu para mim Não preciso de remédio Nenhum Para curar a gripe É só a eficiência Do assapeche Um diz assapeche Eu mesmo Chamo de assapeche Então ele pega A folha dele Aqui tem um pé Nós vamos mostrar E cozinha Ele E toma o chá Então esse aqui É o assapeche Ele está meio muxo Aqui Mas quem conhece A planta Vai identificar ela É Olha aqui Uma madeira Aqui na linha Verde E daí Para você fazer o chá Você faz isso aqui Ele muxa assim Quase que melhora A eficiência dele Você tira uma meia dúzia Dessas folhinhas Assim E pode lavar Bem lavado Cortar Por na caneca E despejar Água quenta E outra coisa E outra coisa Que a gente faz Aqui no sítio É o gelo O gelo é muito bom Para machucadura Para tirar hematomas Sabe? Às vezes a criançada Vai fazer asperatice E se machuca Então se coloca Sempre uma compressa De gelo Que funciona muito É contorção Na pele Também Às vezes assim Dá uma virada Na junta É Tropica Então se coloca Várias coisas Que a gente faz Para amenizar Esse problema Tipo Tipo assim Se coloca o rubim O macerado de rubim Numa água Até que você aguente A temperatura É ótimo Para tirar Para tirar a dor E Esses são Alguns dos métodos Que a gente usa No sítio Claro que As variedades Das plantas medicinais São muitas Tem Uma infinidade De De plantas Medicinais E Aqui a gente falou De algumas Aquelas que a gente Mais usa Aqui E Então São isso Que eu queria trazer Para vocês Nesse vídeo Espero que Vocês tenham gostado Se gostou Compartilha E até o nosso Próximo encontro Aqui do canal Manual do Sítio Tchau